Salve nerds galera, no vídeo de hoje, nerd perfil especial melhores de 2019 cara, e olha, tive que deixar bem finalzinho mesmo porque ainda teve coisa aí pro fim do ano né, mas agora eu acho que tá tranquilo, acho que agora eu posso fazer essa listinha aqui sem muitos problemas tá, eu vou dividir entre filme, série, animes, aliás, melhor anime do ano e melhor anime de 2019. Porque o primeiro eu vou pegar aqui, vai, temporadas de outros animes também envolvidos, e desenho eu vou fazer a mesma coisa, pegar desenhos que não são de 2019, mas que tiveram aqui em 2019, e também desenhos aí que só nasceram em 2019, belezinha? Então, se inscreve no canal, compartilha pra ajudar, quem quiser e quem puder dá uma moral no Padrim, por apenas um real, bora pro vídeo. Vamos começar com filmes, que eu já peguei aqui a braba, já peguei aqui a polêmica né, ah é, lembrando, é tudo aqui em opinião, é tudo opinativo, tá, então se vocês quiserem fazer a lista de vocês aí nos comentários, fiquem à vontade tá, continuando aqui, vamos lá. Filmes, mano, eu fiquei numa dúvida do cacete qual filme escolher, na boa, porque, assim, eu não sou muito fã de filme de drama, né, vocês sabem disso, eu praticamente só curto os blockbusters, né, ou então que tenha um, alguma coisa conhecida, fora dessa temática aí de filmes, né, como é o caso de Marvel, DC e tal. E eu peguei aqui dois brabos aqui pra botar, porque eu fiquei na dúvida aqui qual deles escolher, que é o Coringa, o filme do Coringa, e o Ultimato, o Vingadores Ultimato. Mano, demorei muito pra ponderar isso aqui, na boa, eu perdi aqui umas 6 horas da minha vida só matutando esses dois especificamente. E sinceramente, eu escolhi Coringa, pra ser o melhor filme de 2019. Ah, mas por que você pensou isso, onde você tirou essa ideia? Cara, é o seguinte, primeiro, que ele já fez o milagre de eu gostar de um filme de drama, eu detesto filme de drama, e o Coringa é um filme de drama, não é um blockbuster, não é um filme de ação, ele é um filme de drama, ele é um filme extremamente dramático, bota dramático nisso. E, mano, ele brinca com seus sentimentos de uma maneira muito cruel, na minha opinião. Eu já falei, inclusive, quando eu trouxe aqui o vídeo sobre o filme do Coringa, cara, pessoas empáticas, pessoas que são realmente empáticas, não vão conseguir ver esse filme de peito aberto, não, cara. Eu terminei de ver o filme com uma dor no peito absurda, assim. É muito cruel, uma pessoa empática com as coisas que acontecem nesse filme aí. E, cara, o fato dele brincar, assim, tanto com a psique das pessoas, é sensacional, além de ser um filme, claro, do Coringa, né, cara. Ninguém esperava que daria certo, e foi, pra mim, o melhor filme desse ano, Easy. Então, Easy não, né, porque o Ultimato tava aí quase, porque eu escolhi o Ultimato, né. Enfim, pulando agora para séries. Cara, foi difícil, eu não sou um grande fã de séries, eu vejo bem pouquinhas séries na real durante o ano. Mas, uma que eu vi e que eu tenho que trazer aqui, obviamente, é o The Witcher, que saiu agorinha, no final do ano, né. Eu falei dele, acho que foi ontem ou anteontem. Cara, é muito, cara, muito brabo, cara. Muito brabo essa série, apesar de ter um ou dois probleminhas ali de timeskip, né, e tal. Mas, cara, o roteiro, a ambientação, os personagens, caraca, é tudo muito bem feito, muito bem feito. Tem que dar uma olhada nisso, cara. Qualquer um que gosta aí de uma série, que quer comprar uma série, tem que ver The Witcher, porque é muito legal, muito legal mesmo. Falando agora sobre animes, eu dividi aqui em dois, né. Vamos começar falando com o melhor anime criado em 2019. Que, cara, esse aqui também foi difícil, vou te falar que 2019 tá sendo um ano muito fraco para os animes em geral. São poucos os animes que estão se sobressaindo, principalmente os que estão nascendo agora. Mas, um anime que eu gostei muito esse ano, e que, assim, se destacou acima dos outros, pelo menos se sustentou, vai. Ele foi bom na maior parte dos seus episódios. É a lenda do herói de escudo. Por quê? Cara, é muito incrível a história dele, cara. Sério, é uma história que também, assim como o Coringa, ele brinca bastante com a sua angústia. Porque, cara, ele brinca com seus sentimentos de uma maneira muito cruel, cara. Sério, o personagem principal fome, o fome que o diabo amassou. Ele chega a não ser o personagem heróico, né. Ele acha que vai ser um herói ali, igual qualquer outro anime, né. Na verdade, ele vira um anti-herói quase vilão, pra ter uma ideia de como o cara é, né. O cara teve uma piscina... A gente vê isso muito, cara. Eu adoro isso, eu adoro isso, cara. Qualquer coisa, assim, onde você vê uma transformação incrível do personagem, um trabalho excepcional, vale a pena ser mencionado. E, cara, a lenda do herói de escudo, você vê a transformação dele, saca? Um cara que era... Ele era um cara completamente diferente no início do anime, sacou? E ele aprendeu a ser mais gente, vamos dizer assim, no final da primeira temporada, né. E, se eu não me engano, vai ter segunda temporada, eu acho que merece. Cara, muito incrível, sério. Dá uma olhada aí, dá uma olhada aí, porque... Eu tô tentando falar sem spoiler, mas dá uma olhada aí que vale a pena. Muito maneiro mesmo. E, é claro, que o posto aqui de melhor anime do ano tem que ser Black Clover. O melhor anime de 2019... Nossa, não tem outra, cara. É o melhor anime que eu já vi na vida. Eu não tô nem zoando, cara. Pra mim, tá sendo o melhor anime que eu já vi na vida. É muito episódio bom. É muita pancadaria, reviravoltas, plot twists, personagens muito interessantes. Eles têm vários estilos de combate diferentes. Cara, é muito, tudo muito bem feito, muito bem produzido. São pouquíssimas as cenas ali que realmente ficam a desejar. Então, assim, é muito incrível, cara. Black Clover fez um trabalho sensacional nesse ano de 2019. Na verdade, eu acho que as temporadas passadas já eram muito boas também. Mas, agora, em 2019, os caras se superaram. Um dos poucos animes que terminou, pra mim, positivo. Totalmente positivo. Não tenho nada, assim, a reclamar, realmente, do Black Clover. Tá muito incrível. E eu acho que em 2020 será ainda melhor, cara. Sério mesmo. E, pra finalizar aqui, nós temos desenhos. Onde nós temos aqui o melhor desenho criado em 2019. Que, pra mim, é Infinite Train. Cara, Infinite Train teve uma história muito absurda, cara. Eu não esperava que a Cartoon Network fizesse um desenho tão maduro. Sabe? Com uma temática tão madura, tão séria. Muito, muito incrível. Muito incrível mesmo. Pouca gente vai reconhecer o esforço da galera ali que fez esse desenho. Porque, cara, os caras realmente fizeram um milagre ali, basicamente. Um roteiro muito, muito bom. Personagens muito cativantes. Tipo, tem pouquíssimos episódios, mas você já... Logo de cara, assim, você já gosta dos personagens que estão sendo trabalhados ali. É muito bem feito, cara. É incrível. E a personagem principal também, ela amadurece de uma maneira que... É muito raro de ver, hoje em dia, o personagem amadurecer daquela forma. Sério, eu recomendo muito. Infinite Train, que, aliás, vai ter segunda temporada, se eu não me engano, em 2020. Eu acho que é em 2020. E, pra fechar, né? O melhor desenho aí do ano, que eu posso te falar aqui que é o melhor da década pra mim. Que é Steven Universe. Steven Universe é pra mim, cara. O desenho quase perfeito, vai. Quase perfeito. Ele tem... Acompanhar o crescimento do Steven. É algo assim, foi algo surreal. Foi uma experiência única que eu tive na vida. Sacou? E vai deixar saudade, cara. Na boa, vai deixar saudade. Quando acabou já o... Lá em Change Your Mind, eu já tava já... Nossa. Acabou. Putz, grelha. Já tava já cabisbaixo, já. Minha vida já tava ficando monótona, né? E agora voltou aí com um novo desenho. Que também tá bem maneiro. Então, assim, cara. Sensacional. Recomendo. Veja o Steven Universe. E... Acabei, papai. Pode me limpar. Nossa. Eu tinha que fazer um da década, né, cara? Mas eu não vou fazer a década, não. Acho que... Tá bom. Vai falar só em 2019, acho que já tá bom já. Vocês querem um vídeo aí falando de melhores da década? Tem muita coisa que vai repetir, né? Então, acho que não tem muita necessidade aqui. Enfim. Comentem aí, cara, a versão de vocês aí de melhores de 2019. Se pá, façam da década também aí nos comentários. Comentem aí os comentários são de vocês. Eu vou ficando por aqui. Valeu, nerds. Fui.